Música E aí, fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes Bem pessoal, no vídeo de hoje aqui o seu grande amigo DC vai trazer uma rápida notícia aí Na verdade, eu vou trazer pra vocês a importância que está sendo a novel do Bleach Que, digamos assim, que é o final oficial do Bleach Que não teve no mangá e teve na belíssima novel do Isagi Shuhei Onde trouxe muitas coisas boas pra vocês que estão acompanhando aqui o canal da Bleach Brasil E não para por aí A novel fez tanto sucesso, vendeu muito no Japão, foi muito bem recebida E vai ser adaptado, como vocês estão sabendo, no game Bleach Brave Souls E olha que legal, já vamos conhecer um pouquinho do Ricone, o poderoso Ricone, nesse trailer aí Então pessoal, agora o próximo dia 16 está chegando pra vocês que curtem o game Bleach Brave Souls Mais um grande personagem que tem dentro da novel do Isagi Shuhei O Ricone é um ser extremamente poderoso A sua Zanpactu é um Holland e ele tem várias formas Eu só não sei se nesse game vão adaptar as formas do Ricone E só lembrando pra vocês que a Zanpactu do Ricone é um ser selado Que tinha já tentado comer o Rei das Almas há muitos anos atrás Isso mesmo pessoal, era um vasto Lord E o Ricone usa isso dentro da novel Também na novel o Ricone se transforma em um Holland poderosíssimo Quando ele chama a sua Bankai Será que também vai ter isso aí no game Bleach Brave Souls? Vai ser interessante também Pessoal, o game Bleach Brave Souls também vai trazer um pouquinho do modo história Pra você que não viu a novel e não sabe o que está acontecendo Vai ter um pouquinho da história dentro do game O que é interessante é que eles pularam a história dos Quiches e foram direto pra novel Por que será? Bem, isso aí é só a Shuei, seu Cubo, a TV Tóquio Que um dia talvez traga essa resposta para nós Beleza pessoal? Também tem a nova forma da Neo e a nova forma do Green Joe E pra explicar essas transformações O Bleach Brave Souls vai contar uma espécie de pequena novel Que se chama Espadas Beleza pessoal? Assim que eu tiver mais informações sobre essa novel Sobre os personagens que estão saindo no game Bleach Brave Souls Vou trazendo aqui pra vocês Ah, e estou deixando aqui na descrição também o link do game Pra quem quiser fazer download lá do game Está aqui na descrição Para Android e iOS Muito obrigado E não percam os próximos vídeos Bancai galera Tchau Tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma